Vem subindo, bolinha Vem bolinha, tem marcação não, bolinha Bolinha Vem subindo Capa é noia Bora, resenha Boa Nossa Ah! O Michel está perdendo! O Michel está perdendo! Está perdendo, é? Tem que ser uma rápida, Michel, que está muito bom! 3, 2, 1, 2! Cansado! Boa! Isso aí! Boa! Boa! Boa bola! Boa bola! Olha a volta! Olha a volta! Boa! Não! Vai atrás, vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vem Bolinha! Vamos, João Pedro! Boa Resenha! Boa bola! Boa bola! Ele achou que ele ia fechar! Não se comunicava! vai morrer! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vem! Vai embora! Boa bola Olha o Pedro Boa, ganhou de primeira Ganhou, ganhou Boa bola Olha a volta, olha a volta Vem voltando João Pedro, as costas As costas aqui Agora, não pode Não pode Boa 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 Daqui a pouco vai acelerar mais João Pedro, vai tocar aqui Boa 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 Tinha que ter dado o pênalti lá, Gilão Falta ali é mole, dá Adriano, olha aqui, olha aqui, Adriano É o Tari, é o Tari Boa bola, boa Vai, João Pedro, vai, João Pedro Não deixa não, Rezende, é Abaça, João, abaça, João Tirar, atirar, atirar, atirou Boa, garoto Boa, Rezende Entorta Isso aí Boa Vai, 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 vai Ó Rezende, ó Rezende Falta Ô Juiz, gravata aí Gravata vale, é Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o outro Boa, boa Ó Marca aí, ó Marca aí Esse aqui é